Vou jogar com o meu boneco scriptado aqui, que, mano, o meu Victor tá fora do normal, véi. Esse Victor, ele tá liso, viu? Cara, esses AD não paga porra nenhuma. Tipo assim, hoje em dia, paga mais do que tava pagando antes. Mas não paga nada ainda. Só que a Twitch também já não paga nada. Então, se tu parar pra pensar, paga alguma coisa. Porque, tipo, alguma coisa em cima de nada é alguma coisa, né? Pagar, paga. Porém, não paga, tipo, você vive pelos subs. Não, eu vivo pelos patrocínios e as coisas que eu fecho. Cara, eu nem abro o dashboard da Twitch. O dinheiro que cai daqui é irrelevante. É pagar o meu condomínio hoje em dia, no máximo. Eu não tô nem brincando. O bagulho é, tipo, irrelevante. Pra Twitch é a vitrine só. Pra você fechar as paradas, sacou? Ou se você pensar em, tipo, ganhar dinheiro mesmo, você vai ganhar dinheiro com... Com as paradas. Ah, moleque, que era brincadeira. De boa. My bad. Por não ter previsto que o vôlei estaria ali. Tudo bem, não tem problema. Só jogar safe mid. Ó. Já tem o Graves aqui limpando visão junto com a Leona que tá aqui. Já são três mid de novo. Caralho, irmão. Patético, velho. Morrendo aqui, pô. Ah, cara. Sério mesmo, velho. Que porra eu fiz? Eu não podia sair pra cima por causa da Leona, que não dá a skill dela nunca. E nem podia sair pra baixo por causa do vôlei russo ali, pô. Opa. Opa. Cara, o cara veio o mid três vezes em sete minutos. Você tem sete CS a mais que ele, velho. Ai, caralho, meu irmão. Puta que pariu, velho. Tá forçando coisa topside, né, mano? Tipo... Para que tu tá forçando coisa topside. Puta que pariu aqui, rolaram os caras, viu? Ai, mas é foda que o bagulho da Leona é muito roubado. Caralho, jo... Que isso? Eles mataram ainda. Sabe o que é o pior? Como é que eu vou bater nisso aqui? Mano, se eu... Eu não vou, velho. Já nem precisa. Morri igual. Caralho, tá vendo? Mano, ô cifol e urso na moral, moleque. Dá... Mano, dá uma sugada, velho, no meu pau. Sem brincadeira, ô filha da puta. Moleque, volta pra tua linha, ô seu desgraçado. Caralho, quem poderia imaginar, velho? Cara, tá de boa, cara. Tá de boa. É só... É só o nome que tá do jogo que a gente vai ganhar, mano. Vai tomar no cu, pô. Ah, mas essa kill aqui, mano. Ai, guys. Vocês vão perder isso tão feio ainda, mano. Não enxergando nada. Morreu também. Cara, tipo assim, ó. Eu não costumo jogar o jogo bem, muito menos me importo em ganhar ou perder. Às vezes eu fico puto, mais com a burrice alheia e tal. Mas, mano, se tem um bagulho que me faz querer jogar o game é quando eu sou acampado. E aí eu vejo que, tipo assim, eu tô jogando contra um filho da puta, que o cara é ruim no jogo. A ponto de, tipo assim, te gankam 300 vezes e o cara tem menos farm, menos level, menos tudo que você. Sendo que você tá jogando o bagulho 2, 3, 15 e v1, ó. Torcida do Corinthians na tua lei no jogo inteiro. Mano. Olha. Porque a gente deu engage. A gente deu engage numa Leona e deu bom, velho. Mano, esse split da MF deu dano, viu? Vai, amigão. Ah, mas não vai não, meu companheiro. Vai não. Faz nada, filho. Estuna ele. Dá um açougadinho, meu. De boa, tranquilo, cara. Ganca mais aí. Faz um favor, vem mais na próxima vez. Acho que faltou vir uma vez ou outra. Entra aí, guys. Relaxa. Que boa. Dando um daninho tranquilo, honesto. Aham, vai sim, relaxa. Beleza. Eu dou TP aqui, tá tranquilo. Morri. Calmou. Não vai. Virou aqui em mim. Beleza. Tranquilo. Futou. Ganhei move speed. Slowzinho. Beleza. Corri. Acabou o jogo. Mas se pudesse eu molho os filhos da puta do caralho. Arrombado. Mundiças. Mundiças, velho. Terminei o jogo sendo top damage do meu time. Não fiquei negativo. E ainda fiquei dois level na frente dessa Vex. Nossa, moleque. Sério mesmo. Nossa, mano. Meu Deus do céu. Ô, Vex. Caralho, taquei o saco na tua cara, hein, irmão. Pelo amor de Deus.